A Smart TV LG de 50 polegadas UM7510 se destaca por entregar um bom volume de cores. Combinado à resolução 4K e ao seu HDR ativo, faz com que ela exiba imagens de respeito. Seu sistema operacional tem respostas rápidas e chega repleto de aplicativos. Seu som até agrada, mas uma tela dessas merece ser acompanhada de uma soundbar ou home theater. E apesar de contar com inteligência artificial, ela chega com controle remoto convencional. Sendo assim, para aproveitar recursos como o comando de voz, será necessário adquirir o controle SmartMagic separadamente. Ela apresenta 4 entradas HDMI, logo, será fácil plugar todos os seus dispositivos. E ainda por cima, essa LG se conecta em redes Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz. Garanta sua Smart TV LG 50UM7510 pelo menor preço e apenas em lojas confiáveis, dando um zoom.